Música Tivemos já desde o mês de abril algumas conversas com o jogador de futsal Vinícius que tinha a vontade de estar encerrando a carreira agora final do ano e se transferindo para Orleans para retomar os estudos. Nós fizemos uma conversa com ele, demovemos essa ideia dele encerrar a carreira e permaneceram o futsal atuando por mais algum tempo. Levamos essa vontade dele para a reitoria da nossa universidade que detém a vaga da Liga Nacional e o reitor, num gesto de generosidade, acabou novamente cedendo a vaga para que o futsal de Tubarão retornasse à Liga Nacional. Então, desta maneira e com a vinda desse jogador, referência no cenário mundial do futsal, nós esperamos agregar junto à nossa região, junto a todos os municípios e empresários da nossa região recursos para que a gente possa ter sustentabilidade nesse novo projeto além de que nós vamos ter, a partir de 2015, a intenção do poder público é inaugurar a Arena Multiuso. Então, a gente coloca à disposição da nossa comunidade, da nossa região, um evento nacional para contemplar esse grande empreendimento esportivo que nós vamos ter no nosso município. No dia 13, na próxima quinta-feira, a Liga Nacional estará reunida para definir a forma de disputa, as equipes participantes, enfim, os apoios que vai ter, os patrocínios, cotas de televisão, quem serão os apoiadores. Então, é importante que nós, que vamos retomar a Liga Nacional em 2015, estejamos presentes para poder saber como vai ser o desenrolar dessa competição e também para trazer essas informações e colocar para o nosso público, os amantes do futsal, os amantes do esporte, como vai ser a Liga Nacional. Liga Nacional